Here we go, 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 here we go Eu vou dar choque no seu sistema Fala galera da Leric, tudo bem com vocês? Cleiton Aranjo e mais uma vez com vocês, beleza? Hoje estamos aqui para mostrar o nível de tensão de bateria, o medidor de tensão de bateria Essa peça que vocês estão vendo aqui, já mostrei ela em alguns grupos do WhatsApp, Facebook E o pessoal ficaram com certa dúvidas e com interesse de saber como que ele foi feito Aqui é o seguinte pessoal, primeiro vamos ao funcionamento dele, a serventia para que Que ele serve, tá? Ele simplesmente utiliza uma caixinha de memory card de Playstation, tá? Aquela caixinha que você colocava a memory card lá dentro, tá? Para guardar a memory card, utilizei ela como caixa para colocar o circuito, certo? E ele é composto por três LEDs, como vocês podem ver aqui, um vermelho, um amarelo e um verde O vermelho simplesmente vai indicar quando ele tiver só ele aceso, o nível de carga da bateria está baixo Certo pessoal? Ele vai estar baixo Então simplesmente vai ficar apenas com o LED vermelho aceso O LED amarelo, ele indica que está com meia carga Então quando ele chegar a 11.50 mais ou menos, 11.40 Ele simplesmente já acende, ele está em meia carga, tá? Se ficar abaixo disso, vai permanecer só o LED vermelho aceso E quando ele chegar a 13.80 Ele simplesmente acende o LED vermelho Indicando que a bateria está completamente carregada Certo? A gente pode fazer aqui o acompanhamento da carga Tanto pelo voltímetro, tá? Simplesmente eu coloco ele aqui para carregar para a gente ver aqui o Como ele está subindo a carga ali Certo? Subindo a carga Ok Aí tem duas formas Você está acompanhando o nível de tensão da sua bateria Tanto pelo multímetro Ele vai estar indicando ali o crescimento desse carregamento Como também a gente pode estar utilizando esse medidor Medidorzinho Fica simples, prático, cabo no bolso Você vai levar para qualquer canto Simplesmente Não serve só para bateria de moto não, tá pessoal? O pessoal está vendo que é uma bateria aqui de moto Mas isso aqui é simplesmente a bateria que eu tenho na minha bancada Que é a que eu utilizo aqui no dia a dia para fazer alguns testes em alguns equipamentos Mas ela serve para você poder colocar na bateria de moto, caminhão Independente, tá pessoal? Do que você utilizar Aqui dentro dele Vou conseguir mostrar aqui para vocês Vamos abrir ele aqui Simplesmente dá para ver aqui o circuito Como que é Tipo circuitozinho Aquele tipo Circuito aranha Certo? Não é nada em plaquinha É simplesmente o Componente Soldado um ao outro Colocado simplesmente com Só algumas Filhos isolantes Só para isolar mesmo o circuito E como é uma caixinha bem pequenininha Fica bem compacto, né? Mas aqui no caso Você também pode estar colocando uma plaquinha também Aquelas placas universais sem problema, tá pessoal? E aqui como foi uma coisa para ficar com O custo baixíssimo mesmo Então não Não foi utilizado nenhuma plaquinha, tá? Mas Isso é Indiferente Então a gente pode fechar aqui Pronto Simplesmente está aqui montadinho O esquema elétrico dele É esse, tá pessoal? Quem quiser pode dar Dar pausa aí no vídeo Para ter uma ideia de como funciona Ele é composto Pelos LEDs Certo? Que a gente pode acompanhar aqui os LEDs No caso aqui eu utilizei 4 Transistores BC547 Mas não é obrigatório Obrigatório No caso No meu sistema eu usei 3 Eu iria utilizar 4 Tá pessoal? Eu só não utilizei mais Porque Desse último daqui Eu não consegui Um diodo zener de 9 volts Aí eu simplesmente Eliminei essa Etapa aqui Conforme você pode colocar também Se você for conseguindo Os diodos zener Vocês podem colocar a quantidade De LEDs aqui E transistores O que você quiser Desde o acompanhamento Desde Do mínimo que você conseguir Até o máximo que você conseguir Para você ter aquela indicação Ficar aquela Desacrescente Mostrando o decorrer Do estágio A estágio Da bateria Certo? Então vocês podem estar Aproveitando Aqui tem algumas referências Na qual Os diodos Foram utilizados Diodos zener de 15 volts De 1 watt Tá? O IN4743A Certo? Um diodo zener de 11 volts De 1 watt Também 1 N 4741 Um diodo zener de 10 volts De 1 watt 1 N 4740A Certo? Foram os três Que eu utilizei aqui Transistores Como eu falei Pode ser um BC547 Ou então um BC548 Tá? Eu utilizei o BC547 Que ele é mais fácil De Se localizar Em muitos componentes Eletrônicos Que você encontra Tá? Você pode pegar aí De sucato aí De TV, de rádio Que sempre tem deles É facinho de encontrar Tá pessoal? Muito bom mesmo E daqui Simplesmente fica mais fácil Agora de acompanhar Eu utilizo ele muito No meu banco de bateria Conforme as baterias Estão sendo carregadas Simplesmente eu vou Monitorando ele Pelo visual Coloco ele lá Num pontinho lá Fico simplesmente acompanhando A carga das baterias Conforme ele for carregando Eu vou acompanhando pelos LEDs Ok pessoal? Quem gostou Dá um like Se inscreve aí no canal Beleza? Divulgue Compartilhe E é isso aí Qualquer dúvida Estamos aí É só mandar seus comentários Beleza? Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau